Eu vou falar sobre o Amorim Lima, que é uma escola que está situada na região do Butantã. Eu estou há 18 anos lá e eu queria contar que, a partir da lei, a gente não fez nada diferente do que a lei diz para a gente fazer. Só que eu precisava que a lei... Nós vivemos numa sociedade que tem a lei, mas faz tudo contra a lei. Então, como é que a gente faz a educação ser a favor da lei? E aí eu precisava da ajuda da comunidade, foi isso que a gente foi fazendo. A gente foi construindo uma comunidade bastante forte de pais de estudantes que começaram a entrar na escola por milhões de portas que a gente foi abrindo. E uma delas foi que as mães chegavam na escola reclamando que as crianças roubavam o lanche das crianças, uns batiam, apanhavam, enfim. E daí a gente começa com uma coisa absolutamente muito simples, que era as mães virem ajudar no recreio das crianças. E aí essas mulheres que vinham ajudar no recreio das crianças ficavam super surpresas, porque, primeiro, elas ficaram muito alegres, que elas podiam entrar na escola e que cada uma delas ia cuidar do próprio filho. E daí, quando elas entram para cuidar do próprio filho, elas descobrem que os filhos não querem ser cuidados por ela dentro da escola. E aí era um tal de mãe correr atrás de filho e o filho fugir da mãe na hora do recreio. E daí a gente começa a discutir com essas mulheres que entraram na escola qual é a dimensão da participação da comunidade dentro da escola. E foi muito importante, porque, muito rapidamente, a comunidade começou a adentrar a escola e daí a gente não segura mais o olhar, a gente não manda olhar só para uma coisa e as mães olhavam para toda a escola. E daí elas vinham que tinham muito mais coisa do que o lanche do próprio filho e da briguinha, mas que tinha coisa muito mais séria, que era a falta de funcionário, era a falta de professor em uma proporção enorme. E daí tudo isso começa a vir para o Conselho de Escola com muito mais propriedade, porque, na lei, diz que o Conselho de Escola é o órgão deliberativo das escolas municipais da cidade de São Paulo. Então, a gente tem que fazer esse lugar de trabalho, de poder fazer, valer que seja um lugar onde as pessoas que fazem parte dessa escola pensem nessa escola, discutam a qualidade dessa escola e discutam que projeto político-pedagógico é importante para as pessoas que estão ali. Então, isso foi um jeito de fomentar a participação de todas as pessoas da escola. A escola, quando a gente chegou lá, era completamente cinza e eu perguntava para as pessoas que estavam lá há muito tempo, mas por que essa escola é tão cinza? E a pessoa me respondeu um dia assim, é para não aparecer a sujeira. E com essa resposta eu fiquei absolutamente impressionada, porque daí eu comecei a reparar que, além da escola ser cinza, a camiseta das crianças também era cinza. Então, o que aquela cor dizia na escola? Depois tinha um monte de grade na escola e que a gente foi fazendo um trabalho para tirar essas grades e, quando a gente tirou, a gente foi no recreio e uma menina me parou e falou assim, diretora, ainda bem que você tirou a grade, porque a gente não é louco nem bandido para estar preso. Então, eu fui entendendo, eu acho que o conselho de escola, a comunidade foi entendendo o que toda essa simbologia representa no processo de formação de um estudante que entra nessa escola que eu trabalho com cinco anos e meio e sai com 15 anos. E isso foi muito importante para a escola, porque foi, de certa forma, politizando as pessoas. As relações políticas foram se tornando muito fortes, porque as mães vinham para a escola, elas não queriam só olhar algumas coisas, elas queriam olhar o todo. E daí, de uma reunião que acontecia, que é obrigatória no conselho de escola uma vez por mês, a gente passou a ter reunião toda quinzena e depois toda semana, o que estava sendo uma loucura absoluta. E daí a gente resolve fazer um grupo menor para estudar os grandes problemas. Quando a gente vai estudar os grandes problemas, e que era uma comissão de pais, uma comissão dos funcionários da escola, gestão, enfim, e tinha estudante. Daí o grande problema que os pais começaram a querer entender, em primeiro lugar, era a falta de professor. E daí eles me pedem para olhar os livros de ponto, e eu entreguei. E aí os pais fazem... Tinha uma mãe que trabalhava com estatística na Universidade de São Paulo, e ela faz o mapeamento dessas faltas e apresenta para nós. Ela apresentou até para mim, porque eu não tinha ideia, a quantidade de faltas que tinham, por exemplo, de 100% de aula de português naquele ano, que devia ter tido, tinha tido 13%. Isso tudo cria uma angústia nas pessoas de que a diretora permite que se falte, a diretora está deixando, e aí os pais me pedem um seminário para falar das leis que regem o ensino municipal. Isso tudo foi dando uma consistência de trabalho para esses pais, que foi muito impressionante. porque eles já começaram a perceber que não era mais qualquer coisa. Então, a gente estudou a 5692, que é uma lei da Prefeitura Municipal de São Paulo, dos direitos e dos deveres, depois o Estatuto do Magistério, e depois a gente foi para a LDB, enfim. Tudo isso daí os pais me dizem. As faltas, por exemplo, não sei, eu acho importante dizer isso, porque se a gente está falando de ideias que transformam a cidade, uma das coisas importantes é pensar um pouco nisso, e que tem que ser um pensamento da cidade. Um funcionário público na Prefeitura de São Paulo pode faltar 60 faltas interpoladas, que significa que não falta todo dia, mas falta um dia sim, dois não, depois falta de novo, mais 10 abonadas e seis justificadas. Então, o professor pode faltar, todos nós na escola podemos faltar 76 faltas por ano. Isso em matérias como geografia, que tem quatro aulas, inglês, que tem duas, educação física, que tem duas. Isso era um montante de faltas possível, que é impossível de trabalhar. É impossível de trabalhar, de fazer um trabalho coerente, até com a nossa LDB, que diz da importância da rotina para as crianças. Enfim, quando a gente chega nessa conclusão toda, daí a gente fala, bom, não é essa escola que a gente quer, e daí qual é a escola que a gente quer? Aí a gente começa a organizar um trabalho de cultura brasileira, que nós conseguimos um apoio da Fundação Crer para ver. E daí começa a ter as oficinas de cultura fora do horário de aula, onde as crianças acabavam ficando duas horas a mais. Mas a grande coisa, para mim, não era que as crianças ficaram duas horas a mais, é que, nesses duas horas a mais, as mulheres vinham para a escola buscar seus filhos, o que antes não vinham. Quando nenhuma mulher sai do trabalho na cidade, às cinco horas da tarde, mais às sete elas saíam. Então, elas desciam do ônibus e já iam direto buscar os filhos. E isso criava um jeito dessas mulheres olharem mais para a escola. Enfim, cada vez mais o conselho de escola foi tendo noção da escola que queria e como que a gente ia fazer essa escola que a gente queria fazer. E aí a gente assistiu um vídeo da Ponte, da escola da Ponte lá de Portugal, e a gente se encantou com aquela possibilidade que os alunos de lá tinham de contar como eles eram donos do processo, como eles aprendiam, como eles eram de verdade sujeitos do seu aprender. E aí a gente pensa que a gente também pode construir uma experiência a partir dessa inspiração. E daí a gente foi atrás da Secretaria de Educação e a gente, mas na pessoa de um pai que era cadeirante, que ele falava, ia ter a inauguração do Céu Butantan. E esse pai disse, eu vou entregar para a Secretaria de Educação. A gente estava na administração da Marta, que começaram os Céus, e esse pai disse, eu vou entregar para a Marta porque eu sou cadeirante, eu passo na segurança da prefeita. E assim ele fez. Passou na segurança, entregou o projeto para a Secretaria da Educação, e ela disse, tudo bem, eu vou na escola discutir. Enfim, foi na escola, discutiu. E aí a gente começa a estudar a Escola da Ponte e pensar quais são as questões importantes que a gente pode se inspirar. E uma delas é, tem três pressupostos que nós nos apropriamos e nós construímos na nossa realidade, que é a questão da importância da participação das pessoas e que os professores pudessem viver de verdade uma solidariedade em relação ao processo de ensinar e de aprender, que a gente está o tempo todo fazendo. Então, a gente pensava que dava para ficar conversando um professor numa sala, outro noutro, outro noutro, e aí a gente vai vendo na ponte que era importante que todo mundo estivesse junto na prática pedagógica. Junto significa todos os estudantes numa mesma sala e todos os educadores compartilhando o mesmo espaço de trabalho, onde todas as crianças não ficam mais uma atrás da outra, mas as crianças sentam em grupos de até cinco estudantes. E a ideia é que esses grupos sejam grupos muito mais permanentes, que eles possam ser construídos, essa possibilidade da convivência entre as crianças. E, ao mesmo tempo, os educadores estão todos no mesmo salão de pesquisa e de trabalho. Isso tudo, gente, não foi nada fácil. E como que a gente ia fazer isso com uma escola toda divididinha em sala de aula? Daí a gente teve que quebrar as paredes e transformar as pequenas salas de aula em grandes salões, onde todos os educadores se encontram e todas as crianças se encontram. E aí, nesse salão, é que eu acho que acontece uma maravilhosa transformação, é que daí a gente começa a repensar a nossa atuação enquanto educador, o conteúdo que a gente trabalha com as crianças, o que significa disciplina e não disciplina. Então, tudo isso vai sendo trabalhado por todos nós, porque é muito forte quando tem essa configuração de um outro espaço. Acho que, quando a gente pensa que o espaço educa também, ele forma as pessoas. Então, as crianças do Amorim ficam o tempo todo convivendo coletivamente, ao mesmo tempo que tem uma coisa que é superrespeitada, que é o processo pessoal de cada um. A gente tem roteiros de pesquisa desde o segundo ano até o nono ano. Cada ano tem uma quantidade de roteiros. Essas crianças desenvolvem esses roteiros de pesquisa, mas todos os meninos do sexto ano, por exemplo, têm o mesmo caderno de roteiro. Mas cada um escolhe como vai organizar esse seu caderno, como vai organizar esse seu conhecimento. E uma coisa muito bacana é que, se a gente começa pensando numa história e depois... Por exemplo, se eu quero fazer o roteiro Água primeiro e depois eu quero ver o roteiro Cidade, tem um jeito de pensar. E se eu faço primeiro o roteiro Memória e depois o roteiro Água? Tem outra questão, outros links que eu vou fazendo. Então, a gente vai vendo como que cada história, cada criança constrói o seu próprio currículo, apesar de eu ter um currículo comum para todo mundo. E aí as crianças do Amorim, elas têm que fazer esses roteiros e, ao mesmo tempo, eles têm oficinas e as oficinas todas são pautadas na cultura brasileira, entendendo que a cultura nos liberta e nos ajuda, de certa forma, a viver o coletivo e a trabalhar com o que não somos nós, o que somos nós, qual é a diferença entre eu e o outro, e que as diferenças são importantíssimas para o nosso processo de crescimento. Então, eu acredito que as crianças de inclusão, elas também têm grupo, ela não é responsabilidade, hoje eles têm clareza que todo mundo é responsabilidade de todo mundo dentro da escola. Então, as rodas de conversa que acontecem todos os dias, elas rodam nesse sentido de todo mundo tentar se responsabilizar por todo mundo, ao mesmo tempo que cada um tem as suas questões pessoais e que também tem que dar conta. Então, o processo de aprendizagem dessas crianças é muito, do meu ponto de vista, é muito interessante, porque cada um vai construindo no seu tempo e no seu processo, ao mesmo tempo apoiado por um grupo de pessoas que estão o tempo todo cuidando deles. Daí, cada grupo de até 15 estudantes tem também um dispositivo que chama tutoria. Um educador acompanha esse grupo e a maior parte num tempo grande, por exemplo, o primeiro e segundo ano tem um tutor que acompanha, depois ele vai para o terceiro, quarto e quinto ano, quando ele fica com o tutor, esse tutor acompanha, e o outro de sexto a nono ano também tem um tutor que acompanha. Por que a gente acredita nisso? Que o tempo também é alfabetizador e construtor de tudo, de uma pessoa. Então, é muito importante que essas crianças consigam construir relações temporais também. O tempo faz com que a gente mude. E aí a gente pode ver os estudantes do Amorim como eles mudam, como eles conseguem conquistar coisas que, no começo, eles não conseguiam. Enfim, esse processo todo de escola faz muito sentido. E eu acho que o Amorim, a gente fez tudo isso para fazer uma educação com sentido. Então, a importância de uma escola com sentido é muito duro, porque não é simples, parece que a gente vai contra tudo, contra uma lógica vigente. O quanto devia ser muito mais fácil fazer uma educação, se eu falo isso, devia ser aceito. Por exemplo, quando a gente fala que hoje, na cidade de São Paulo, e eu acho que é isso que eu quero falar nessa plenária, quando a gente vê na cidade de São Paulo voltar nota, reprovação, é muito grave. É muito grave porque a gente vai pensando no modelo de educação que já não estava mais existindo. Lógico que tem as dificuldades, mas há 20 anos, desde o governo da Luísa Erundina, a gente estava vivendo uma história de mudança de verdade, de concepção de educação, onde as pessoas podem, de fato, construir um processo. Agora, quando a gente volta a dizer para as crianças que elas têm que ter nota, que elas têm que ter, que elas podem ser reprovadas, a coisa mais grave para mim é que daí o fracasso da criança é só dela, não tem a ver com a escola. Então, como é que a gente, de fato, responsabiliza toda a sociedade por essas crianças? A qualidade da escola, do meu ponto de vista, tem que ser pautada juntamente com os adultos, não as famílias mais que precisam mais, e, ao mesmo tempo, as crianças que têm mais dificuldade, por N razões que a gente pode pensar, e elas ainda têm mais essa carga de serem colocadas no lugar de incompetente. Então, quando a gente fala... E o que me motivou a vir aqui muito foi pensar um pouco nisso, que eu acho que a sociedade, a cidade de São Paulo, tem que dizer, porque até o dia 22 a gente tem que pôr nota em uma plataforma de educação, porque a gente tem... O pressuposto é que a sociedade de São Paulo quer isso para a educação. E será que é isso a mudança da qualidade da educação? Será que é dar nota e reprovar menino? Então, a gente tem que pensar sobre isso, e eu acho isso uma coisa gravíssima que pode acontecer na cidade. E, quando a gente tinha estudado... Isso tudo que mudou foi na administração do Paulo Freire. E isso é uma questão de passar uma régua em cima, e que não pode ser. Então, enfim, eu acho que, quando a gente pensa em uma ideia que transforma a cidade, a gente tem que ajudar a escola, porque a escola é onde... Como diz muito bem a Gabriela, a escola é onde começa tudo. Quando a gente começou o projeto, o lugar mais... A gente começou, não começou na escola toda, começou no primeiro e quinta série. E aí todo mundo achava que a quinta série ia ser o lugar mais difícil de trabalho. Foi o lugar muito mais fácil e que nos fez ver a escola inteira. Porque, no primeiro ano, os pais eram muito mais rígidos, tinham uma escola na cabeça, que era a escola que eles tinham vivido, então eles queriam tudo certinho, queriam um menino atrás do outro, não acreditavam que a gente podia fazer uma mudança. A gente não, todos nós, no sentido de que aquela escola, ela é uma escola que é construída todos os dias. Tem um professor que acabou de chegar na escola, porque a gente segue todas as leis, todas as regras, e a gente não tem nada de diferente, mas a gente consegue fazer uma possibilidade diferente de educação. Mas chegou um professor muito animado para trabalhar esse ano na escola, vindo pelos sistemas normais da rede, que chama remoção. E, quando ele chegou, ele falou assim, olha, semana passada, ele me disse assim, em uma reunião que a gente estava fazendo, de zero a 100, 99,9% para mim é de decepção em relação ao projeto. Daí eu disse, professor, isso me deixa muito chateada. Primeiro que é um professor super comprometido, que tem feito uma diferença. E, ao mesmo tempo, eu falei assim, mas o projeto não está pronto. Ele é um projeto que tem que ser construído por cada um de nós. O projeto só existe se nós fizermos ele todos os dias. E isso é uma coisa muito difícil de ser compreendida. A cidade não está pronta, a sociedade só vai estar pronta quando todos nós estivermos fazendo, e é um processo. Enfim, eu queria dizer isso e agradecer essa participação. e agradecer essa participação.